E conheci o teu trabalho ano passado, estava a trabalhar num projeto e conheci e comecei à noite a ouvir as conferências, porque não tinha muito tempo e adorei, achei isso fantástico, porque eu tinha um problema de mioma e como andava já a falar de miomas e isso resolveu, porque no mês de setembro esse mioma saiu, caiu, sozinha. Foi, caiu, andei a... Você perdi o mioma, você pariu o mioma. Foi isso mesmo, sim, eu tenho uma foto e uma semana depois até fiquei assustada, caiu aquilo tudo, estava a fazer xixi e caiu, eu fiquei tão feliz que nunca mais esqueci do teu trabalho e este ano voltei novamente por acaso a encontrar através do Instagram ou ouvir falar da tua promoção e as tuas conferências, ouvi-las todas. E aí E aí E aí Obrigado.